Bruno Mezenga é um rico empresário, conhecido como o rei do gado. Quantas cabeças de gado o senhor tem aqui? Se o computador não estiver errado, 100 mil, qualquer coisa. Se os negócios vão bem, não se pode dizer o mesmo do casamento. Eu gostaria de conhecer esse rei do gado pessoalmente. Só travesse o tamanho dos chifres dele. Mas um encontro inesperado vai mudar essa história para sempre. Como é seu nome? É Luana. Dia 7, uma das novelas de maior sucesso de todos os tempos está de volta. Criada e escrita por Benedito Rui Barbosa. O Rei do Gado. Vale muito a pena ver de novo.